Minha compreensão sobre o papel da fotografia digital veio se transformando desde que comecei a realizar este documentário. Você acha que mudou o significado do ato de fotografar? Mudou tudo. A gente não pode imaginar um ato de fotografar como se fosse alguma coisa estanque, estandardizada e idealizada como foi no passado. Fotografar agora parece estar ligado a se mostrar, postar na rede e talvez lembrar. Na verdade, eu não sei o que pode acontecer. Eu não vejo ninguém saber o que pode acontecer. É tão novo, tão extraordinário, tão absurdo porque ninguém pode conviver com milhões de imagens. Você percebe isso nos encontros. Pessoas norte, sul, oeste e oeste que viram os fotógrafos interessados a uma troca. São pequenas ilhas em que há um real encontro com a fotografia para os jovens. A multiplicação de olhares sobre o nosso país e seus registros fotográficos me mostram cotidianamente aspectos do Brasil que talvez passassem despercebidos. Na espontaneidade dessas imagens, encontro novas formas de enquadrar e de captar luzes e cores. A espontaneidade das imagens, o resto de pessoas que querem comer. A espontaneidade das imagens, o resto de pessoas que já passaram. A espontaneidade dos imagens que a pessoa mais com algo vazio e o zaman da vida. A espontaneidade das imagens que tem um grande tempo, Amém.